É muito importante a exportação e, no ano passado, o Presidente Lula no Brasil bateu o recorde, 340 bilhões de dólares de exportação, mas nós temos poucos pequenos empreendedores exportando. Então, o Presidente está lançando o Acredita Exportação, até o pequeno empreendedor devolve 3% daquilo que foi exportado, era o antigo reintegra, agora o Acredita Exportação. Quando eu exporto, eu não tenho imposto a pagar, não tenho imposto de exportação, mas eu já paguei nos insumos que eu utilizei e é isso que vai ser devolvido, um grande estímulo à exportação através dos pequenos empreendedores e com a importantíssima participação da Apex. Tem uma parte da sociedade que não quer ter cadeira profissional assinada. As pessoas querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem ser empreendedoras, as pessoas querem montar um comércio, as pessoas querem montar uma agência de turismo. Agora, muitas vezes as pessoas deixam de empreender porque falta 10 mil reais, porque falta 15 mil reais. O que nós estamos fazendo aqui é apenas confirmando a ideia de que é preciso fazer com que o dinheiro circule. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de poucos. Depende de cada um de nós acreditar que é possível a gente fazer as coisas diferentes. Depende de de cada um de nós.